Música Vamos pegar uma legal aqui Preciso melhorar meu som Mas não gosto de estudar, o que faço? Faz aula comigo e eu só fico falando Que seu som tá bom Ou assina a plataforma JTF Aulas Paga a aula Vai cobrar 600 reais por mês E vai falar que seu som tá ótimo Tô com outra nota, lindo Bom, isso daqui não tem o que fazer Se você não estuda, você não vai ter nada bom Cara, na verdade você tem que Talvez o que você poderia pensar Estudo de uma outra forma Às vezes você tá com um estudo Tipo como se fosse fazer academia Uma obrigação Por exemplo, você vai lá e vai ter que fazer Talvez você pode pensar em estudar de outra forma Estudo não é só apoiar o arban E tocar, você pode pegar uma música Pra tirar Deixar um pouco mais agradável Tocar uma melodia que você gosta E também não precisa se matar E ficar horas, velho Não Sabe? É, às vezes tem Dosar Enxergar a prática como diferente Não essa coisa metódica Qualquer coisa... 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 Legenda Adriana Zanotto